Amém. Salomão, pede a Deus sabedoria. E Lucivaldo pediu a Deus sabedoria. E Deus diz nesta noite para ti, pede-lhe o que quiseres que eu te darei. Então, o que está dentro do teu coração, eu sei que tu soube da tua filha. A gente também ficou triste porque nós somos também da família e também está passando um problema na filha dele. A filha dele está com problema, mas nós queremos que Deus fará um milagre. Vai fazer na vida do pai, né, e vai fazer na vida das filhas. Amém? Amém. Amém, Senhor. E o grupo de senhora também deixa aqui agora. E o seu agradecimento. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 O tempo que foi, hora você escreve o senhor E o milagre não aconteceu Irmão, há quanto tempo você for já insistido E na luta, e o milagre não aconteceu Irmão, a processança que ele riu Contou-lhe a ver, mas o que aconteceu? Com Daniel Um anjo foi a dar milagre Com os inimigos lhe pediram de passar E ele voltou para o céu O Senhor mandou o anjo batalhar Toda toda a necessidade que pedia o anjo passar O Senhor mais uma vez vai obter A batalha do anjo pra fazer o anjo de Jair A batalha do anjo contra Satanás A espada pra deixar de um anjo hoje Na verdade o anjo de cadeiras vai se repetir A mesma luta tem uma cena sobrenatural Quem sabe no espaço pode o povo liberar E toda vez o anjo nunca vai vencer Que o anjo vai vencer aqui para te abençoar Você vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai vencer aqui para te abençoar Como alguém me adorar Mesmo quem é lindo e faz o que você é A malha estremessa não me impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai vencer aqui para te abençoar Porque essa luta vai ver o vestuário O anjo vai vencer aqui para te abençoar É inadmissível, é inaceitável O milagre meu irmão na tua vida Hoje é ineritável O anjo vai vencer aqui para te abençoar O anjo vai vencer aqui para te abençoar Não podemos ver Essa vitória que a gente ofereceu Foi o Senhor Jesus Aleluia E repetir o que aconteceu Há uns mil anos atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada pra deixar de um anjo hoje Vai contar mais dentro de cadeiras O anjo vai vencer A mesma luta, a mesma cena sobrenatural Que nasce no espada, um pão, um outro federal E outra vez na mesma cancha luta vai vencer E o anjo vai vencer aqui para te abençoar você Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai vencer aqui para te abençoar Ou, quer que eu, não vá Mesmo que ele, venha, 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 venha Vem vener Quando a minha memória Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Hoje é sua Jeová Eu não sei aí, eu quero te dizer Eu não me receber, eu não me encerrar Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Hoje é sua Jeová Eu escolhi, eu errei uma luz Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável 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 Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei... O que é o meu irmão, na tua vida? Glória a Deus Eu sei que Se a gente der essa oportunidade Para cada um de vocês Cada um diria algo Para o nosso irmão